Eu já sabia que era cruel, mas em tanto assim Sabia que podia fazer mal pros outros, mas nunca pra mim Quebrei a cara e ela Ela quebrou meu coração, ela não teve piedade Quando me disse aquele não, com requintes de crueldade Ela me teve em suas mãos e nunca foi pela metade Hoje de cheia de razão, que sequer vai sentir saudade Com requintes de crueldade Ela quebrou meu coração, ela não teve piedade Quando me disse aquele não, com requintes de crueldade Ela me teve em suas mãos e nunca foi pela metade Com requintes de crueldade Com requintes de crueldade